Manda um, dá uma curtida aí, e outra coisa, fala comigo se o áudio tá tudo bom, se a imagem tá tudo certo, e vamos lá de, vamos de conteúdo, né, vamos falar sobre esse projeto de lei aí, que rodou no dia 19, né, a notícia foi pro ar no G1 no dia 19, valeu Magda, obrigado. E aí eu vim, como eu tive essa ideia durante uma das caminhadas minhas com a Scully, na verdade foi o pensamento que foi o seguinte, o que que eu preciso fazer, áudio ok, imagem ok, beleza, já que, me fala já que boa tarde, ó, me manda uma mensagem se o áudio tá ok, e se a imagem tá ok, pra gente dar continuidade aqui, enquanto isso eu tô contando pra vocês o que aconteceu, tá? Foi um dia que eu tava passeando com a Scully, e aí eu tava ouvindo um, eu não era, eu tava ouvindo um podcast, tá, não era uma música, e aí nesse podcast era, talvez vocês já tenham ouvido esse cara, ele chama Caio Carneiro, ele tem um papo, o negócio dele é papo foda, sabe, eu acho bem legal, e aí ele tava dando uma entrevista com outro cara, e o cara falou assim que, o que você pode fazer pra parar, na verdade, parar de reclamar e ajudar mais pessoas, né, e ajudar as pessoas, interagir mais com as pessoas, deixar de ser medíocre e ser abundante, e aí eu falei, pô cara, eu posso fazer alguma coisa que eu ainda não faço e que eu acho que vai ser legal pra todo mundo, e aí eu tive essa ideia da notícia, de comentar notícias, porque eu recebo muitas mensagens, quando estoura uma notícia assim, e às vezes eu interajo com o pessoal no Instagram e etc, sobre essas notícias, mas eu nunca tinha feito nada, nunca tinha pensado em produzir alguma coisa desse tipo pra notícias, e aí surgiu a ideia, durante um passeio com a Scully, a hora que eu cheguei em casa, eu já fui colocando em prática, então eu já fui atrás da notícia, já falei no Instagram, já vi se o pessoal do Instagram queria, e assim sucessivamente, tá? Então, eu conversei, eu postei no Instagram, e a galera do Instagram me pediu, ok, e a galera me pediu, me mandou essa notícia, falando que seria uma notícia importante, eu não sei se todos vocês, foi a Lu, a Lu acabou de entrar, e aí Lu, tudo bom? Ela que me mandou essa notícia, ela falou, ó Rafa, eu acho que essa notícia seria um tanto quanto interessante pra gente fazer um bate-papo sobre ela. E aí, gente, o que vai acontecer? Só pra vocês que estão chegando, isso aqui é uma coisa nova, tanto pra vocês quanto pra mim, tá? Então a gente precisa entender aqui muitas coisas, e trabalhar muitas coisas. O que eu não quero é que seja um canal de discussão, e sim um canal de debate, né? O que seria a diferença entre debate e discussão? Discussão é treta, é brigar, é entrar em discussão, é um ofender o outro, é falar mal um do outro, não quero que isso aconteça durante qualquer notícia, ou durante essa notícia, porque já venho com uma notícia um tanto quanto polêmica, tá? Então não quero que isso aconteça de jeito nenhum, e nem entre mim, nem entre vocês, nem entre vocês comigo, nem entre eu com vocês, ok? Então aqui a gente vai discutir como melhorar, e não como criticar, ok? A primeira coisa que eu quero deixar bem clara sobre isso é, óbvio, eu vou expor os meus pensamentos sobre a notícia, mas também deixar claro o quanto eu acho importante que não seja uma coisa pra se destruir, né? E sim pra se construir. Espero que vocês respeitem a minha opinião, assim como eu vou respeitar a opinião de vocês, mas é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Que surge aí, que bate aí, vira e mexe nas mídias sociais e tudo mais, tá? Mas vamos lá, eu tô aqui pra isso, eu não vim aqui pra brincadeira, assim como vocês que estão aqui. Isso aqui vai acontecer, né? Aí eu já decidi, já achei que o negócio é bem legal, e eu tô afim de fazer, e eu vou fazer isso aqui todas as quintas-feiras, às 15 horas, quintas-feiras, 15 horas, nós temos um bate-papo marcado aqui, se não conseguir assistir nesse horário, não tem problema, eu vou deixar disponível pra assistir no outro. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou lendo a notícia e comentando. Lendo a notícia e comentando. No final da notícia, eu vou comentar e a gente vai discutir, a gente vai conversar e a gente vai se alinhar aqui entre nós, beleza? Sempre no final da notícia eu vou ler os comentários. Então, eu vou lendo a notícia e vou comentando, vou falando o que eu acho da notícia. Beleza, gente? Ó, eu sei que entrou mais uma galera aí que não tava, então faz um favor pra mim, eu preciso saber se o áudio tá bom, e se o áudio tá bom e se a imagem tá boa pra vocês. Porque se eu sei isso, eu tenho como resolver. Beleza? Então comentem aí quem chegou agora, eu tô vendo que tá chegando gente, então façam comentário aí, Rafa, áudio tá bom, imagem tá bom, e aí a hora que eu entrar na notícia, a gente vai falando sobre a notícia e eu vou seguindo. Ok? Combinado aí? Pra quem já é meu aluno, já sabe mais ou menos como funciona, pra quem não é, tá vendo como funciona aqui agora uma live, né? Óbvio que na live dos alunos a gente fala extremamente sobre conteúdos e não sobre notícias. Mas vamos lá, eu vou abrir a minha outra internet aqui, aonde tá aqui? Tá, achei. Vamos lá, deixa eu transformar isso aqui em modo leitura, pra ficar mais fácil pra mim, organizar a nabra, título, site, tá, tá, ok. Já diminuí a tela aqui pra eu ver a interação de vocês. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, mas eu tô vendo aqui o que vocês estão fazendo. Tudo em ordem, beleza? Já que também falou que o áudio tá ok, e seguimos o barco. Tá bom, galera? Então vamos lá, ó. Assim vai ser, tá bom? Eu vou lendo parágrafos, tá? Por quê? Por que que eu decidi fazer lendo parágrafos? Porque às vezes as pessoas, as pessoas que estão entrando aqui não leram a notícia. Então não adianta a gente discutir uma coisa que a gente não sabe o porquê, a gente não entende o porquê, a gente não leu. Tá, então eu vou lendo, assim vocês vão lembrar e eu vou relembrando também a notícia, tá bom? Essa notícia, ela foi postada no site do G1, tá? Que é o site da Globo. E ela é do dia 19 do 3, 19 de março de 2019. Ela foi publicada às 13 horas e 3 minutos, tá bom? Como é uma notícia que já passou, pode já ter atualizações dela. Então atualizações do processo, do que aconteceu. E caso vocês saibam dessa atualização, vocês, óbvio, comentem aqui pra gente ficar o quanto mais inteirado. Só lembrando mais uma vez, essa notícia aqui foi a Luciana, Luciana Zonatelli, que me mandou, ela foi a primeira a mandar uma notícia, então por isso que eu escolhi a notícia dela. Na próxima live das notícias, eu quero que vocês me mandem mais notícias e aí eu vou escolher e vou entrando sempre numa ordem, beleza? Como foi a Lu que mandou primeiro, a gente vai fazer essa que ela mandou. Então vamos lá, tá? Sem mais delongas, bora pra notícia. A notícia diz o seguinte, projeto de lei quer proibir a venda de cães e gatos em Santos e São Paulo, né? Na verdade, Santos SP, mas isso aqui já evoluiu já. Projeto de lei complementar do PLC foi apresentado pelo vereador de Santos, Benedito Furtado, na última quarta-feira, dia 14. A notícia saiu no dia 19, beleza? E aí a gente tem uma foto aqui. Ondes e apoiadores dos direitos dos animais têm motivos para comemorar um novo projeto de lei complementar do PLC, apresentado na Câmara de Santos, no litoral de São Paulo. A iniciativa, organizada pelo vereador e jornalista Benedito Furtado, tem o objetivo de proibir o comércio de animais domésticos na cidade de Santos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, gente? Vocês que me seguem, que me acompanham, vocês sabem o quanto eu sou a favor, vamos lá, sem brigar, a favor da adoção. Eu considero, sim, que é uma das formas, uma das melhores maneiras da gente acabar com a população inadequada de animais que estão na rua, que estão sofrendo maus tratos, animais abandonados. Então, a adoção é muito boa, sem dúvidas. Mas eu não sou contra a criação de animais. Eu vou explicar o porquê, ok? Para a gente não entrar, para vocês não quererem me matar. Então, eu sou muito a favor, sim, da adoção, muito a favor, sim. Tanto que eu, para quem me conhece, sabe o quanto eu ajudo a ONG Amigos de São Francisco. Para quem é de São Paulo vai ter uma feirinha, esse final de semana, no sábado. Mas eu também não sou totalmente contra a criação de cães. Pelo seguinte fato, gente. Eu tenho, eu estudei, eu sei como as coisas funcionam. E tudo que um criador decente, um criador sério, passa para, primeiro, manter a linha de sangue do animal, manter o seu estabelecimento, sempre limpo, sempre organizado, sempre os cães saudáveis e sem judiar de animais. O grande problema disso tudo, tudo isso gera um baita de um problema. Por quê? Existem criadores que são nada, 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 nada sérios. São criadores que realmente estão a fim de ganhar dinheiro. Então, eles maltratam dos animais, eles criam sem saúde, eles não estudam nada de genética, nada de raça, nada daquela raça, daquele perfil do animal, e eles saem cruzando cachorros doentes com outros cachorros, pai com filho, irmão com criança, irmão com irmão, e vai virando aquela salada. E aí, por isso, hoje nós temos milhares de cães, milhares de problemas, milhares de problemas de abandono, milhares de outros tipos de problema relacionado a isso, galera. Tá? Então, vamos lá. Primeira parte, ok, já dei o meu, já dei o meu pitaco. Então, vamos lá. Aí ele continua, aí a matéria continua aqui. Além do fim do comércio de animais, o projeto prevê a proibição de concessão e renovação de alvarás de licença, localização e funcionamento de estabelecimentos que realizem a venda de cães, gatos e pássaros, entre outros animais domésticos. De acordo com o vereador, a PLC quer incentivar os municípios a adotar animais e diminuir o abandono. Cara, essa parte é fantástica. Essa parte é fantástica da notícia. Pelo seguinte, ao meu ver, somente quem deve, quem deve fazer isso é sim o próprio criador. Por quê? O criador entende da mãe, o criador conhece a mãe, o criador conhece o pai. Ele sabe as características, tanto físicas quanto psicológicas, que aquele cão vai ter, que o filhote de tal mãe, de tal pai, vai ter quando ele crescer, se for criado de uma maneira correta. Lembrando que aí a gente já entra com parte de comportamento. Então, o criador sabe exatamente o que vai acontecer com aquele cão. Exatamente. Por isso, criadores sérios. Sempre criadores sérios. Tá bom? Por isso, criadores sérios. Sempre pense em que isso. E aí, quando você joga, essa parte é muito boa porque é o seguinte, quando um, olha como você já começa a pegar um criador que não é sério. O cara pega o cachorro dele que nasceu e repassa pra um estabelecimento, seja ele qual for, qual quer, e o cara vai lá e revende esse cachorro. Então, o cara que tá comprando esse cachorro, primeiro, ele não é um cara sério. Porque ele não conhece pai, ele não conhece a mãe, ele só pegou aquele cachorro porque é bonitinho, porque é peludinho, porque ele tá filhotinho, e assim sucessivamente. Aí, a outra situação, o criador sério, ele não faz essa, ele não faz essa, 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 esse lobby, né, que seria jogar pra frente pro outro vender. E muito menos, o que que é o criador sério? Ele, ele, ele recebe o possível dono desse futuro cão na casa dele, ele conversa com esse, com esse, com esse possível novo pai de cachorro, mãe de cachorro, ele bate o papo, ele vê se aquela pessoa tem o perfil ideal pra aquele cão, ele vê se aquele cão vai ser bem tratado, ele entende tudo isso, e depois sim, ele faz o acordo. Cara, pra vocês, pra vocês verem, criadores sérios fazem contratos com os donos. contratos, contratos, contratos de 10, 12, 15 páginas, pra que prove que aquele dono vai ser responsável, que aquele dono vai cuidar bem do animal, que aquele dono não vai ser um cara sem noção, que vai sair cruzando cachorro, que vai fazer cruzas, cruzas dentro de casa, tá? Criação de fundo, criação de fundo de quintal que faz isso, que repassa cachorro pra pra shops, pra, sei lá, pra qualquer outro lugar que faça essa venda sem ser uma venda que a pessoa entende da pessoa. Pô, é a mesma coisa que o cara chegar lá e o cara comprar um saco de ração. O cara vai vender. O cara não vai perguntar pra ele se aquele saco de ração o cara vai comer, ou ele vai dar pro cachorro, ele vai dar pro cachorro da esquina, ou ele vai comprar ração de cachorro e vai dar pro gato, ou vice-versa. Entende? Então, criadores sérios, eles trabalham de uma forma completamente diferente. Cara, criadores sérios, eles criam cães dentro da própria casa, tipo, o cachorro não fica preso em gaiola, o cachorro não fica preso em local sujo e assim sucessivamente, beleza? Então, esse segundo parágrafo concordo plenamente com o que foi feito. Aí, a gente tem um terceiro parágrafo aqui que é o seguinte, abre aspas, existe uma grande corrente da área de proteção ao bem-estar dos animais, que afirma que não se negocia amor, lealdade e carinho. Essa indústria de produção animal, como eu chamo, esses criadouros, movimentam valores astronômicos, tudo para que muitas vezes os animais sejam abandonados na rua como se fossem lixo, afirma Benedito, tá? Não foi eu que estou falando isso, tá bom, gente? Foi o Benedito que está falando isso aqui. Gente, vamos lá, criadores sérios que criam, criadores sérios, cara, eles investem no seu local, no seu ambiente, eles investem em manutenção, eles têm tratadores, eles têm veterinários específicos, tá? Eles têm exames que eles fazem periodicamente, tanto de vacinação de todos esses cães, eles têm um ciclo, então, tipo assim, existe todo um processo. E aí, quando você fala uma grande, quando ele fala assim, uma grande corrente de não se negociar, eu vou falar sobre isso, e a indústria de produção animal, como eu chamo, esses criadores movimentam valores astronômicos. Tá, é óbvio, eu não sou criador, eu não sei quanto ganha um criador, mas, gente, pelos criadores que eu conheço, os criadores sérios, esses valores astronômicos que ele fala, fogem muito do padrão. Eu acho que pode ser que ele tenha usado talvez o nome um pouco errado aí. Eu conheço criadores que fecham canis, vira e mexe, tipo assim, cara, por que você fechou, cara? Eu amo a raça, primeiro, um criador sério se dedica a uma raça, duas raças no máximo, pelo que eu entendo de um criador sério. E aí, o cara fala, puta, Rafa, fechei, porque criar seriamente é muito caro. Então, às vezes, a pessoa tem, sei lá, vários cães, e é caro. Criadores sérios têm cães até a morte, até o final da vida deles. Não é aquele cara que cria, não serve mais, eu vou jogar fora. Sabe? Então, isso muito acaba acontecendo. E aí, a gente fala sobre não se compra lealdade, não se negocia amor. Gente, isso aqui é uma forma de se pensar, é uma forma de se ver, até porque, se a gente for pensar nesse modo, muitas pessoas que não conseguem ter filhos naturalmente, elas, entre aspas, vamos pensar por essa lógica, tá? Elas, entre aspas, acabam comprando, fazendo inseminação e outros métodos aí. Então, entre aspas, você está comprando uma lealdade, você está negociando um amor e um carinho. Se você pensar por essa ótica, por que não pessoas que não podem ter filhos, por que não adotar e sim fazerem esse trabalho, esse processo de, como que a gente pode chamar? Sabe, de um investimento na saúde para conseguir ter filho. Eu acho que entro na mesma lógica até porque hoje a gente já chama cachorro de filho. Então, não acredito que fuja aí da lógica, tá bom? Vamos seguir aqui, então. Quarto parágrafo. O vereador afirma que sempre quis propor o projeto que coibisse o comércio de animais domésticos, mas que foi incentivado recentemente após uma grande rede de comércio de produtos para animais anunciar que não realizaria mais vendas de cães e gatos. Então, tem uma coisa aqui, tá, gente? Ok, ele esperou o momento certo, a hora certa para jogar o negócio na mídia, para jogar o negócio para frente. Ele fala aqui sobre isso, foi o Pets, né? A gente não precisa falar aqui, não precisa falar não, a gente não adianta ele tentar esconder aqui, mas foi o Pets, né? Que descobriram lá que o Pets tinha uma grande fábrica, aí sim a fábrica astronômica, eu acho que aí entra essa parte do astronômica ligado a valores astronômicos de movimentação. Pelo que eu sei, o Pets comprava um cachorro de um criador fundo de quintal, né? Pagando, sei lá, 5%, 10% do valor e revendendo ganhando 150% do valor em cima do que foi pago. Aí sim, uma fábrica de animais e valores astronômicos, ok? Vamos lá, continuando. Nos espaços destinados para essa prática, as instituições de resgate poderão colocar os seus animais disponíveis para adoção dentro dessas lojas de rede. Gente, ideia fantástica, sensacional, sensacional, por quê? Esse animal, ele não vai morar dentro de uma gaiola, ele não vai morar dentro de um cercadinho, ele não vai morar dentro daquela loja. Quantos clientes que eu já não atendi, que já foram alunos meus do Manual do Cão Ideal, que quando preenchem a ficha de cadastro está escrito compra, aonde, pet shop. Gente, vocês não têm noção o quanto um cachorro desse, às vezes, vive dentro de uma gaiola. Tem muitos funcionários que acabam pegando esse cão depois de uma certa idade, porque o estabelecimento acaba dando cachorro para esse funcionário, porque o funcionário pega carinho, o funcionário pega amor, o funcionário se dedica a esse animal e leva para casa, porque ninguém quis comprar aquele animal, seja ele por determinado problema ou por qualquer outro tipo de coisa. Posso falar até que isso já aconteceu com tia minha, cara. A tia comprou um e aí, quando foi, tinham dois, comprou um. Quando foi, sei lá, voltou lá depois para comprar ração, aquele que não havia sido comprado por ela ainda estava lá. A tia ficou com tanta dor que ela pegou o cachorro, ficou com o cachorro. Então, gente, isso aqui é fantástico, porque a ONG, esse pessoal que trabalha com as ONGs, o pessoal de proteger o animal, leva o animal até o ambiente, que seria, sei lá, um centro de comércio de cães, um centro de comércio de produtos para cães e para gatos, ok? Leva esse animal até esse local e lá eles passam o dia vendo se vai acontecer e se vai rolar uma adoção consciente. Hoje, eu posso falar pela ONG Amigo São Francisco, a qual eu ajudo muito, a ONG tem uma cartilha, cara, se você entra lá e vai adotar um cachorro, não é fácil com eles. Quantos amigos meus não foram lá falar na ONG ou chegaram numa feirinha? Amigos, amigos pessoais, chegaram e falaram assim, ó, eu sou amigo do Rafa, tá, não sei o quê. Pessoal tá instruído, ó, ó, você tem que preencher uma ficha de cadastro, você tem que fazer X, Y, Z, aí você tem que passar por uma aprovação para a gente ver se você vai poder sair com esse cão. Entende que até a ONG faz o mesmo trabalho que um criador sério, diferente de um mercado, o qual só quer vender, que vai lá, você compra, tom, tá, tom, leva embora como se fosse um pedaço de papel ou um saco de ração. Então, a ONG também faz um trabalho muito sério, assim como o criador sério, tá bom? Então, beleza, vamos continuar aqui. Aí, abre aspas de novo. Os criadores, os criadouros de animais estão sendo expostos as... Os criadouros de animais estão sendo expostos e as pessoas estão se tornando mais conscientes em relação aos seus bichos, principalmente sobre os problemas que essas criações trazem, além dos custos do cuidado de um animal de raça. Vamos lá. Duas coisas aqui que a gente tem que falar. Primeiro, vamos lá, de novo. Os criadouros de animais estão sendo expostos e as pessoas estão se tornando mais conscientes em relação aos seus bichinhos. Principalmente sobre os problemas que essas criações trazem. Ponto. Gente, criação de fundo de quintal sim vai dar problema no cachorro. Vai cruzar irmão com irmã, vai cruzar fêmea doente com macho legal, vai cruzar uma fêmea com vários outros machos. Criação de fundo de quintal vai trazer problema. Vai nascer cachorro com boca torta, vai nascer cachorro com mandíbula, com cachorro prognata, com mandíbula pra frente, com má estrutura de formação óssea, com problemas coxofemorais, se a gente falar aí hoje, quantos, quantos goldens não tem problemas coxofemorais por causa de crias indevidas, por causa de criação de fundo de quintal? Quantos? 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 Cara, milhares, milhares. Clientes meus, alunos meus, manual do Cão Ideal, vários. Rafa, meu cachorro tá com problema XYZ. Aí você vai, eu começo a fuçar, eu começo a perguntar puta, de onde veio esse cachorro? Ah, é da cria, do amigo, do amigo, do amigo. Quantos? Beleza? Isso é uma coisa. Aí agora temos uma vírgula aqui. Além dos custos do cuidado de um animal de raça. Oi? Gente, custos do cuidado de um animal de raça? Um cachorro de raça custa mais do que um cachorro sem raça definida? Hã? O custo, ele dá mais custo? Da onde? Quem tirou isso? Da onde saiu isso? Gente, o cachorro gasta igual. Vai depender muito do porte. Um cachorro de porte pequeno, óbvio, vai ter o mesmo gasto de um outro cachorro de porte pequeno, independente da raça. Independente se ele é um Spitz ou se ele é um vira-lata. A Scully, ela me dá, a Scully é um cão de 30 quilos, ela me dá o mesmo gasto que o meu outro cão de 30 quilos. Gente, da onde foi tirado isso? Ela tem o mesmo gasto. O adestrador, o comportamentalista, ele não é mais barato ou ele não é mais em conta porque o seu cachorro é um vira-lata ou ele é mais caro porque o seu cachorro é um cão de raça. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus, da onde foi tirado isso? Tá? Então, beleza. Vamos lá, continuando. Quando a empresa decidiu parar de vender, eu decidi que era a hora certa de apresentar o projeto que tenho recebido um ótimo retorno e considerar o vereador. Vereador, cara, ótimo. Fez o momento certo, na hora certa, tudo certo. Essa parte aqui a gente pode até descartar que não tem nada a ver com a gente aqui. Mas beleza. Aí, vamos lá, terceiro, eu acho que quarto ou quinto parágrafo. Benedito afirma também que é o momento de dar destaque às instituições que fazem resgate dos animais domésticos como a Coordenadoria de Defesa da Vida Animal de Santos atual. Gente, é momento sim, cara, porque cada vez mais a gente vê cães com problemas comportamentais sendo jogados na rua. Cada vez mais a gente vê pessoas sem o mínimo de noção que se castrar um cão é legal. Cada vez mais a gente vê o aumento da população canina devido a esses criadouros de fundo de quintais. Cada vez mais a gente vê problemas ligados a excesso de criação inadequada. Então, sem dúvidas, é momento sim da gente divulgar e da gente falar bem desses locais, dessas instituições que fazem resgate de animais e que cuidam dos animais. Gente, eu posso falar o trabalho extremamente sério que a ONG Amigo São Francisco faz, porque eu participo, eu ajudo eles na parte comportamental dos cães deles lá. Ajuda o real. Quantos cães a galera Gabi, o pessoal já não salvou lá, quantos, quantos cães a Gabi já não salvou que estava na rua jogado, trouxeram esses cães para dentro do sítio, o sítio deles, hoje o sítio deles tem mais ou menos uns 150 cães, e a gente fazendo um trabalho comportamental e eles fazendo aquela investigação de qual seria o match perfeito, qual seria o dono perfeito para aquele cachorro perfeito, quantos cães a gente já não conseguiu salvar. A Gabi dá um depoimento falando que eu ajudei bastante, se não fosse eu, muitos dos cães teriam voltados. Quantos cães a gente não vê pelo seguinte, antes, esse trabalho feito por nós, eu posso falar por nós porque eu participo também da Oga Mid São Francisco com essa, além de ajudar com o meu trabalho eu faço outros tipos de ajuda que não venham ao caso, mas a Gabi fala o seguinte, depois que a gente começou a fazer esse trabalho de match perfeito, qual é o match perfeito da pessoa para o cão, baixou muito a quantidade de devolução, tá? de pegar um animal, ah, não deu certo, devolve. Por quê? Porque a pessoa não sabe o perfil desse cão, porque a pessoa não sabe o perfil dela. Quando é feito esse trabalho, quando é feito isso legalzinho, não dá ruim, as coisas acontecem da melhor maneira. Dá ruim quando a pessoa já está com aquele negócio do tipo assim, se não der certo eu devolvo. Então, essa é uma pessoa que ela não pode comprar e que ela não pode nem adotar. Sabe? Quando a pessoa vai com essa cabeça, se não der certo eu devolvo, é isso que vai dar, vai dar ruim mesmo. Beleza? Bom, então vamos lá. Aí, atualmente existem cerca de 150 animais esperando para a adoção nesse ambiente no qual eles falaram, que é a Coordenadoria de Defesa da Vida Animal de Santos, que chama Co de Vida. É a hora desses animais terem mais espaço para ganhar uma casa com pessoas que possam cuidar e dar amor. Sim, sem dúvidas, também sou total a favor disso. Assim como lá tem 150 animais e em outras milhares de ONGs tem mais 150, mais 200, mais 300, mais 500. Está cheio de animal. Se a gente acabar com os criadores fundo de quintal, a gente acaba com esse problema. Ok? E aí existe até uma outra situação. Eu vou terminar aqui e depois eu vou falar sobre isso. O PLC do vereador foi apresentado à Câmara de Santos na última quarta-feira, dia 14, lá de março, passou pela Secretaria Legislativa e atualmente segue para análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Câmara. Ok, finalizamos aqui o que a matéria apresentou. Fechou? Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho mais aqui. Bom, o que a gente pode ver é o seguinte. Entendem como a parte comportamental influencia muito para ter um cão? Independente se ele vai ser adotado, se ele vai ser comprado, a parte comportamental, se existe um trabalho, se as pessoas que estão por trás conhecem o trabalho, conhecem isso, sabem o que está acontecendo, a probabilidade de dar ruim é muito pequena. É muito pequena. Hoje, eu tenho quatro cães, quatro cães que são cães de raça. E os outros cães do sítio são cães vira-lata, são cães que foram resgatados, tirados da rua, colocados para dentro, tá? Tirados, teve dois cães que estavam na frente do portão, a gente botou para dentro, tá bom? E aí, eu tenho uma outra situação. Como os meus cães, e outra coisa, os meus cães de raça são cães castrados. Gente, eu não tenho cães inteiros, eu não crio cachorro, eu não sou criador, não adianta, eu não sou criador, eu não estudo para isso, eu não estudo genética, eu não estudo co-sanguinidade, eu não estudo isso, o meu estudo da cabeça do cachorro é comportamento e faro, só. E os meus quatro cães, nenhum deles foi comprado, tá? Por que nenhum deles foi comprado? Gente, eu trabalho com cachorro, as pessoas me veem, eu tenho conhecimento com vários criadores, com várias pessoas, com vários adotantes, eu ando muito bem nos ciclos, tanto o ciclo dos criadores, quanto o ciclo do pessoal de adoção, eu ajudo os dois, eu faço ambos os dois. E aí, eu vou contar a história de cada um dos meus cães para vocês entenderem o porquê de cada um de eu ter, de cada um dos meus cães. Um dos meus cães é um cão que eu precisava, na verdade, todos esses quatro cães meus de raça, eu precisava de particularidades específicas, porque eles são cães de trabalho, eles são cães que têm uma parte operacional, então eu precisava saber quem eram seus pais, quem eram suas mães e quais eram os seus instintos ou os seus impulsos. Por quê? Porque são cães operacionais. Tanto que a Cristal, a minha cadela, ela é filha do Barão, que é um dos melhores cães de faro para quem assistiu o Radar Pet, é hoje o cão que tem o maior currículo, posso falar, do Brasil em encontrar, na verdade, trabalhando por odor específico, busca por odor específico. Sem dúvidas, eu acredito que o Barão tem o maior currículo do Brasil hoje. Então, a minha cadela, ela veio porque eu precisava do que o Barão tinha para jogar para frente. Sabe quanto eu paguei na Cristal? Nada. Vacina. Nada. Nada. Aí eu tenho o Mars. O Mars é de um amigo pessoal meu que trabalhou comigo, porque é um cão de detecção. Então, ele é filho do cachorro de um amigo meu, de um amigo meu que também não é criador, que tem o cachorro operacional, e aí chegou para mim. Por quê? O Mars faz detecção de interfecentes. Eu precisava de um animal que tivesse um impulso, tanto que se vocês verem o Mars, ele é um cão que ele não é um cão agressivo, por mais que ele seja um cão com um pastor bagulho de marino, ele não é um cão nada agressivo. Então, ele é um cão que socializa bem com qualquer pessoa que se dá bem com qualquer pessoa. Assim como a Scully, assim como o Amu também. O Amu foi rejeitado no... Na polícia, e ele veio para mim como uma doação. O Amu chegou para mim com seis, sete, oito meses. A Scully foi um cachorro que eu entrei em contato com o Canil e eu fiquei dois anos, dois anos conversando com o Canil, com a Dona Márcia. Hoje, que a Dona Márcia é a introdutora da raça no Brasil, dois anos conversando com ela para ela, para a gente chegar nesse negócio da Scully. Dois anos. Dois anos, gente. Dois anos. Não foi de onda. Chegou lá, pegou, igual ração. Ok? E aí, a gente vai entrar naquele negócio do seguinte. Gente, para se criar um cão, não se crie em fundo de quintal. Por quê? A mãe desse cão, antes dela... Antes dela... Ela tem que passar por um processo por um processo alimentar. Ela tem que estar geralmente, pelo que eu entendo, eu não entendo muito de criação, mas pelo que eu entendo, é trocado a ração. Então, se entra com uma alimentação mais reforçada, para quê? Para que ela tenha uma maior quantidade de produção de leite. Para quê? Para que os filhotes sejam cada vez mais fortes. São feitos testes com geofemorais, são feitos testes de... Então, gente, muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Assim como eu estou tendo cuidado de falar de um assunto tão difícil, eu peço que vocês também tenham muito cuidado na hora de pensarem em falar mal, em criticar. Eu acho que a gente tem que sim criticar aquilo que é errado, a gente tem que sim acabar com aquilo que está errado, com aquilo que não faz sentido nenhum, ok? Mas não coisas que podem ser muito sérias, como o que a gente está falando. Existem também trabalhos péssimos de ONGs que saem adotando cachorro para lá e para cá, pega e joga, só para falar que foi feito. Minha ONG adota não sei quantos cães. E quanto que é a margem de devolução da sua ONG? É feito um trabalho comportamental antecipadamente, antes desse cachorro chegar para o seu possível dono? Então, a gente tem que pensar também e ver os dois lados. Existem sim ONGs muito sérias, assim como eu posso falar, gente, eu não conheço as outras, porque eu me dedico e eu faço parte lá e eu ajudo o pessoal da ONG Amigos de São Francisco, da ONG Amigos de São Francisco. Então, eles são muito sérios, muito sérios mesmo, fazem um trabalho exemplar, tanto na ajuda quanto na doação, tá? Estão sempre em contato comigo. Gente, o que eles podem fazer para melhorar? Eles estão sempre melhorando o sítio lá deles, gerando enriquecimento ambiental, fazendo coisas legais, fazendo coisas que podem ser cada vez melhores para os animais e assim sucessivamente. Então, muito cuidado, beleza? Muito cuidado mesmo aí, galera. Eu vou ler aqui, agora chegou a hora de vocês falarem e eu comentarem e eu comentar o que foi falado por vocês aqui no nosso bate-papo ao vivo aqui, tá? Deixa eu ver se está tudo certo, beleza? Ok, vamos lá. A Luciana, a Luciana escreveu aqui, eu postei a mensagem, primeiro foi a Jaque falando que o áudio e a imagem estava boa. Bom, Jaque, valeu. Aí a Luciana postou aqui, nós criadores gostaríamos de fiscalizar para acabar com a criação de fundo de quintal e vendas em pet shop. Pronto! Ó, uma, o Lu, sem dúvida, é, uma maneira muito fácil, uma maneira muito fácil, assim como isso também deveria ser feito com adestradores. igual, 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 igual se tem uma, um médico tem o, tem o sua carteirinha, o veterinário tem o, Roberto, me ajuda, CRMV, o veterinário tem o CRMV, o professor de educação física tem o CREF, se não me engano, o nutricionista, deveria ter isso para adestradores, para, para, para criadores sérios, passam por uma estrutura, passam por uma fiscalização sanitária, passam por uma fiscalização de antes e depois, passam, meu, você não tem, não existe nada mais gratificante do que você chegar num lugar desse e você ver uma cachorra de 15, 16 anos, uma matriz aposentada morando junto, dormindo na cama, dormindo no quarto, não passando frio, vivendo solta, assim como acontece com criadores sérios. Então, sem dúvidas, Lu, isso eu acho que é de extrema importância até para ontem, né, cara? Beleza? Então, vamos lá. Aí, a Roberta falou assim, Roberta chegou, oi, oi, gente, está rolando aqui? Vocês não estão falando nada? Estão só me ouvindo? Está tudo certo? Espero que esteja. A Roberta escreveu assim, acredito que precisamos instruir os possíveis novos tutores sobre posse responsável. Rô, sem dúvida, concordo plenamente com você. Até porque, e essa instrução, ela não vem quando o tutor ou quando o dono, e aí, isso daí é uma outra coisa que pode gerar uma puta discussão. Ah, eu sou tutor, ah, eu sou dono, ah, eu sou pai, eu sou mãe, então vamos deixar isso para outro dia. mas, isso tem que acontecer antes mesmo dessa pessoa ter o cão. Sem dúvidas, ela tem que passar por uma instrução antes dela ter o cão, para ela entender. Hoje, graças às mídias sociais, eu consigo ajudar muita gente antes de ter o cão. Muitos dos meus alunos do Manual do Cão Ideal, eles vêm falar comigo ou eles chegam em mim antes mesmo de ter o cachorro. Eu acho que a Roberta é minha aluna, a Roberta, a Roberta, pelo que, eu sei que ela é minha aluna aqui, eu só não me lembro da turma dela, se é nove, se é oito, ou se é dez, mas eu sei que tem, eu acredito que a Flávia é da mesma turma dela. A Flávia, ela teve, ela adotou o Jó, olha que história fantástica da Flávia. O cachorro dela morreu e aí, ela sempre quis ter outro cão, aí ela começou a ver os meus vídeos e ela se empolgou. Aí ela foi e adotou, ela entrou para a turma do Manual do Cão Ideal, adotou um outro cão. Ela adotou um labrador. E aí, hoje, ela está treinando, depois dela passar pelo Manual do Cão Ideal, ela entende, antes, durante o Manual do Cão Ideal, ela começou a entender qual, o que ela tinha que fazer para ter um bom cão. E aí, hoje, ela faz cursos para trabalhar com terapia assistida com o cachorro dela. Gente, olha que fantástico. Ela foi a minha aluna. Tenho o maior prazer em conversar com ela, em falar com ela, ela era sensacional. Eu vou até começar a fazer uma outra pegada, conversar com os próprios alunos, fazer um bate-papo entre os alunos. Acho que isso é bem legal também. Quem quiser aí, dá um joinha aqui. Tá? Então, seguindo aí a Roberta, precisamos que todos os seres humanos tenham consciência que ter um animal requer mudanças profundas na vida. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Mudanças profundas, profundas mesmo. E eu posso falar até uma coisa aqui para vocês. hoje eu penso em sair do meu apartamento porque eu quero morar com os meus quatro cães. Então, não dá para eu ter quatro cães aqui, fica inviável quatro cães de grande porte, os meus cães são cães de grande porte, acima de 30 quilos, dentro de um apartamento. Então, hoje, essa é uma grande mudança que eu quero fazer na minha vida. Sair de dentro de um apartamento e morar numa casa com os meus quatro cães. Meus cães vivem no sítio, moram no sítio, tem uma puta vida, mas eu quero dar essa, eu quero viver essa vida junto com eles. Tá? A Jaque bateu palma aqui, Jaque, valeu, tamo junto. Aí a Roberta escreveu de novo. Estou adorando essa sua iniciativa. Quanto mais divulgarmos informações sobre relacionamento cão-homem, na verdade, cão e humano, pois, infelizmente, sabemos que ainda usam os produtos como demonstração de status. Isso acontece muito. Quantas pessoas não se usa de status aí com cachorro? Isso acontece bastante realmente mesmo, tá? Aí a Jaque, vamos lá. Jaque falou assim, eu participei de uma feira de adoção na Pets. A ONG convidada na Pets não me agradou e foi bem frustrante. Tá vendo, gente? Do mesmo jeito que existem criadores péssimos, existem ONGs que as quais não agradam. É uma coisa que não adianta a gente só bater de um lado, a gente tem que ver o outro lado também. Tem que ser sério, tem que ser sério criador, tem que ser sério ONG. Não adianta a ONG botar, nós somos protetores, nós somos uma ONG e assim, assim, assado. E na hora que você vai ver, não é a grande verdade. Cachorros não ficam tão bem, os cachorros naquela feirinha não se comportam bem, são cachorros que precisam de um outro processo. Talvez, se você doar... Uma vez eu fui atender, só pra vocês se pegarem o negócio, uma vez eu fui atender uma cliente e aí ela tinha adotado uma cachorra extremamente agitada, com um perfil muito ativo. Gente, era uma senhora de aproximadamente 60, 65 anos. Como que a ONG me libera um cachorro de um perfil ativo pra uma senhora de 65 anos? Qual é a chance de dar certo? Existe? Existe sim, chance de dar certo, sem problemas. Mas uma senhora de 65 anos ela não consegue dar um gasto de energia efetiva pra um cachorro filhote com perfil ativo. Então, isso também é muito ruim. Do mesmo jeito que se essa senhora chega lá no Amigo São Francisco, o pessoal faz um perfil, aí entra no perfil dos cães e fala pra ela, ó, a gente tem esse cão, a gente tem esse, a gente tem esse. Então, a gente faz o que a gente fala, eu e a Gabi lá da ONG Amigo São Francisco. Quanto mais o match for perfeito, menos problema de devolução a gente vai ter. De pessoas devolvendo em cachorros. Menos. quanto maior for o match perfeito, menos isso vai acontecer. Beleza? Aí a Jaque comentou aqui, né, mal organizada, várias confusões e no local teve até um furto de um gato pequeno. Olha isso, galera. Como assim? Roubaram um gato da ONG? Cara, é um negócio que tá pra locação, pra doação, você vai, você vai, a ONG vai te dar o gato, você vai roubar o gato. Galera, da onde sai isso? Pelo amor de Deus. Que viagem, que maluquice. Bom, gente, eu espero que vocês, se não tiver mais nenhuma mensagem aqui, eu acho que a gente acaba ficando por aqui, tá? Muito obrigado por essa primeira, esse primeiro dia aqui da nossa, da nossa live, né? E aí, gente, me mandem notícias pra que eu possa, me mandem notícias pra que eu possa fazer isso aqui com vocês, pra que eu possa fazer esse debate com vocês aqui. Beleza? me mandem mensagens por onde vocês quiserem, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, me mandem as notícias, assim como foi mandada a notícia da Lu, eu quero que vocês me mandem notícias também pra nossa próxima, pra nossa próxima live. Beleza? Eu tô preparando uma outra produção de conteúdo pra vocês, ela ainda não ficou pronta porque eu preciso da autorização da Apple, o negócio é grande, hein, gente? Estou esperando a autorização da Apple, assim que a Apple autorizar, eu aviso você, mas eu já tô dando um spoilerzinho aqui que vai acontecer uma outra produção de conteúdo diferente dessa que está sendo feita. Então, a gente vai ter as lives, além das pequenas pílulas que eu posto constantemente, na verdade, todos os dias, às 9 horas da noite, tá? Das aulas dos alunos do Manual do Cão Ideal, tá? Que recebem um conteúdo mais grosso, um conteúdo mais específico, um conteúdo mais focado, tá? Nós vamos ter esse outro conteúdo também. Beleza? Vamos lá, tem mais duas mensaginhas aqui. Ah, gente, por favor, não esqueçam de curtir, vou fazer meu merchan também, preciso, não esqueçam de curtir essa live, comentar, vocês já estão comentando, e se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Se quiserem compartilhar também, eu agradeço bastante. Vamos lá. A Rô falou, o seguinte aqui, tanto em criadores, quanto em ONGs, precisa de pessoas treinadas que a triagem do perfil que os adotantes levem ao animal perfeito, sem dúvidas, precisam treinar pessoas para fazer, para essa ONG, sim, sem dúvidas. Muitas ONGs, para que façam, foi mal, eu vi aqui, eu tentei, eu não consegui. Muitas ONGs não tem, né, é só um trabalho voluntário mesmo, mas não tem esse processo aí de, de ensinar a galera, né, diferente da, gente, hoje eu bato na tecla do amigo São Francisco, eu morro abraçado com eles, cara, porque é uma ONG que sabe ouvir, que sabe falar, sabe, diferente das outras ONGs, que só sabe falar, sabe, então, um morro abraçado com o amigo São Francisco, principalmente com a Gabi, com a mãe da Gabi, que são as duas pessoas que, que ajudaram e que ajudam bastante, que são as, idealizadoras e criadoras desse grande projeto aí. Vamos lá, Rô, valeu, muito obrigado, tá, aí a Lu escreveu aqui, a, a Lu também é, a Lu, é, desculpa, Lu, a Lu é, eu sou aluna da turma 6, é, e sou criadora, estou começando a trabalhar com adestramento, e estou indo para uma chácara, pois, os meus 14 borders têm acesso dentro da casa e até no quarto. Lu, parabéns, cara, é, e aí, olha que louco, dentro, dentro do manual do cão ideal, a Lu é da turma 6, criadora de border, está falando aqui, e, entrou no manual do cão ideal para entender um pouco mais sobre comportamento e sem dúvidas para fazer esse processo de, de, de triagem quando chegar um dono lá na hora de, que, que, que quiser um cão, um border. A Roberta, veterinária, também, se não, dona de um pet shop, também, é, então, aluna do manual do cão ideal entrou para o manual para entender melhor sobre esse mundo canilho, para, para aplicar essa parte comportamental dentro dos alunos, dentro dos seus clientes, do, na parte veterinária, na parte veterinária, é, e como ajudar, tá bom? Cara, é, vocês são, vocês são fantásticas, tanto a Roberta, quanto a Lu, está sempre postando, Lu, desculpa que eu não falei que você é aluna, eu sei que você é aluna, que você foi ficando para cima, parou de falar comigo aqui, e aí foi rodando, é, mas vocês são fantásticas, gente, é, eu acho que é isso, mais do que falado, mais do que conversado, muito, muito, muito obrigado, 50 minutos de uma notícia, ah, Solange mandou aqui, eu adotei minhas meninas na ONG, olá, Solange, adotei minhas meninas na ONG, Amigo São Francisco, e o processo foi exatamente como você descreveu, inclusive, os primeiros 15 dias foram de experiências, para nós, doutor e cães, depois efetivaram a adoção, ah, morro abraçado com Amigo São Francisco, gente, isso aqui que é uma coisa séria, está vendo, o processo foi do jeito que eu falei, e aí ainda teve esse negócio, primeiro 15, os primeiros 15 dias, Sol, você, você é minha aluna também, né, de qual turma, os primeiros 15 dias, foi de experiência, tanto para a ONG, tanto para os cães, quanto para a Solange, então, gente, não tenho o que falar, se for feito, os dois lados, o lado da ONG é extremamente importante, o lado da proteção animal é extremamente importante, ó, o Sol da Turma 11, o lado da ONG é extremamente importante, o lado do, da criação também é extremamente importante, gente, gente, quantos cães vocês não estão vendo hoje aí, salvando vidas, e fazendo um trabalho efetivo, salvando vidas e fazendo um trabalho efetivo, graças a criadores sérios, quantos labradores hoje, outro dia eu vi uma notícia, isso aqui pode ser até uma próxima notícia, que a gente pode ver, um labrador, eu não sei se foi da Polícia do Sul, 15, 15, fez uma detecção de 15 toneladas de droga no ano, 15 toneladas, o cachorro aprendeu, o cachorro aprendeu 15 toneladas de droga no ano, pelo amor de Deus, gente, isso é mais que talvez um batalhão inteiro aí, da polícia, sei lá, se eu tiver errado, me desculpem, caso algum policial depois veja esse vídeo aqui, mas é muita coisa pra um cão só, a gente tem, pra quem é do Manual do Cão Ideal, assistiu a aula com o Fábio Zomer, que é sargento do BAC, Batalhão de Ações com Cães, o BAC, graças ao nariz dos cães, se não me engano, se não estiver errado, é o batalhão, que mais apreende drogas no Brasil, no Rio de Janeiro, então se não fossem esses cães, imagina como a situação não estava, com eles já está ruim, imagina sem eles, então, gente, foi um prazer passar essa uma hora aqui com vocês, tá bom, preparem-se pra nossa próxima, eu ainda não sei qual vai ser a matéria, então me mandem opções de matéria, pra que eu possa, pra que a gente possa fazer esse bate-papo fechado, muito obrigado a todos vocês, um grande beijo, um grande abraço, e até a quinta-feira que vem, às 15 horas, valeu, eu fui, beijo, tchau!